O Movimento Transformers é um movimento nacional de participação cívica e social. Nós trabalhamos com três eixos de atuação, a área da promoção da consciencialização, promoção do associativismo e com projetos de voluntariado. E aqui nos projetos de voluntariado nós trabalhamos com crianças e jovens em risco e séniores isolados. Uma lógica de combater o idadismo, que é este preconceito que nós temos sobre a terceira idade, mas também a exclusão social destes séniores que moram sozinhos. E é daí que surge o Reformers, esta nova geração de pessoas que, independentemente da idade, pode aprender aquilo que quiser aprender. E, portanto, todas as semanas temos aulas de meditação, de culinária, de kickboxing, de ilustração, para pessoas que moram sozinhas. E com o Prémio BPI Fundação Lá a Caixa, nós vamos poder escalar a nossa intervenção para mais de 50 séniores da cidade do Porto, garantindo mais pessoas a tempo inteiro na equipa e todas as despesas materiais associadas ao projeto. Legenda Adriana Zanotto